Oi meus amores, como é que vocês estão? Vim aqui comer coxa de frango, quem é que adora uma coxa de frango? Eu amo coxa de frango, vamos lá comer, eu vou colocar um pouquinho de água, trouxe uma água para colocar nessa garrafinha da Tapao é mesmo, barulhinho. E eu vou colocar um pouco de sal aqui nesses alfaces, barulhinho de sal, para comer, eu trouxe uma colher de madeira. Alface com coxa de frango. Tá quente, mas tá muito gostoso. Amo coxa de frango. Muito bom. Esse coirinho, adoro. Fez um arrozinho refogado. Vai tirar meu batom. Eu tenho que comprar um batom 24 horas, porque aí não sai. Tá quente. Nossa, esqueci de ligar a iluminação. Olha a diferença. Ai que raiva. Vai assim mesmo. Já comecei. vai assim, vai. Vai tirar meu batom. Só mano. Vai tirar meu batom. Vão tirar meu batom. Vão tirar esse já está tudo mais. Oh, vai. Eu queria uma água com gás, mas não tinha limão aqui, aí eu trouxe só a água. Água normal. É muito bom comer, será que eu vou aguentar comer tudo? Rápido. É muito bom. O que é isso? Nossa, não sei nem como tá a minha cara Comer uma alface Comer uma alface Uau, muito legal Um pouco de água agora Ai meu batom, como tá? Deixa eu pegar um Vamos lá Muito bom O carro e som tá passando por aqui agora Tô sentindo falta de um molho Molho Muito bom Vocês gostam de coxa de frango? Tchau 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 aud Muito bom Psivo Algo Saia de frango freioON Tchau, tchau. É muito bom. A terceira. O nosso é muito gostoso. A terceira. É muito gostoso. A terceira! ... A terceira. Alguém? A terceira. Tomás 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 Eu acho que a torta da boa ação. É muito sério. Atenção Eu tô muito cheia, mas é muito gostoso, mas é muito gostoso. É muito bom! Eu gosto muito de comer, mas muito saudável, mas muito saudável, muito saudável, muito saudável. É muito bom. Não tem como ir, ir e mostrar os dentes, tudo sujo de arroz. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Aproveita, se inscreve no canal, dá um like e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!